Pronto. O Luiz VN9550 seria legal se a Microsoft comprasse franquias boas que foram abandonadas pra trazer de volta ao mundo dos games. Não é tão simples assim. Acredito que se a Microsoft pudesse comprar o Metal Gear, eles comprariam, mas a Konami não vai vender. Mas inclusive o Phil Spencer falou disso na entrevista dele também. Você lembra, Mika? Ele falou, até inclusive ele citou a Rare. Ele falou... Fafo citou. Eu não quero intervir nos estúdios pra eles farem os jogos que eu quero. Eu quero que eles usem a criatividade deles. Por isso que a Rare faz o seu Fizz e não faz o Banjo-Kazooie, por exemplo, que eles podiam fazer. Sim, ele tá permitindo que os estúdios tenham ideias diferentes da que eles estão acostumados. Grounded, por exemplo, foi diferente pra Obsidian. Sim. E eles deixaram. Ó, Alberto A, que virou mesmo pro décimo mês, falou salve melhor podcast de games. Muito obrigado, Alberto. Boa. A Nintendo já é muita plataforma, pode dar pra jogar o Zelda, Tales of the Kingdom no PC, já todo mundo jogou azul, né? A gente vai falar sobre isso também. O filho do Senhor te mandou mais 11 reais e falou boa noite, cavalheiros, peço perdão pelo atraso. Creio que seja mais o FGN magnífico. Admito que transformei meu notebook gamer em videogame. Coloca os cabos no home e joga no sofá. É muito bom fazer isso, tá? Dou like em tudo. Já deu like hoje aqui. Recebemos aqui grátis o novo Zelda e descobriu que o jogo vazou. Estou muito triste com uma notícia dessa. Inclusive o Switch Pro tá rolando isso. Pois é. O João de Nobre virou membro. O Cadreão mandou 5,50. Mandou mais 5,50. O Devil Switch Pro já roda o Zelda em 60FS, tá? Já tá legendado em português? Ainda não, mas 60FS já tem em português? Não, calma. Uma coisa de aquela vez. O Guilherme Amorim mandou 12,50 e falou boa noite, meus caros. Qual a expectativa de Starfield? Vamos falar sobre isso. O cara que vazou o estado de Redfall avisou que o Starfield está pior. Eu espero que o Starfield vai ser igual ao No Man's Sky no lançamento e melhorar depois. Não, acho que eles vão cagar muito no Starfield. Que cara é esse aí? É, sei lá. O Cadreão mandou mais 5,50. O Starfield igual ao Mass Effect Andromeda 2,0. Aposto 100zão. Pô, essa aí é uma aposta boa, hein? Pô, podia ter uma aposta da sorte, né? Jogo tal vai sair quebrado? Pai! Ó, eu vou dar um palpite. Eu acho que Starfield não vai sair quebrado. Não acho que vai ser nota 10. Também não. Não acho que vai ser nota 10. Mas acho que vai ser um jogo bacana. Cara, só uma coisa. Fallout é muito bom, né? É. É das mesmas caras. O moleque comentou uma coisa aqui que é sério, cara. Eu joguei mais Redfall do que Forspoken. Verdade. Boa. É, né? Então é melhor. É melhor. Eu, não, Forspoken não dá. Porque o Redfall eu criei expectativa. O Forspoken não. Já não tinha, né? E mesmo assim não foram correspondidos. Mas o Redfall, se tivesse uma demo, você ia sentir antes que não é tão bom que nem o Forspoken. Mas também pode não ser, porque na demo eles iam caprichar. Mas o Forspoken caprichou na demo? Não. Não. Fui refutado. Você tem toda razão. Ele não caprichou na demo, mas aí o diretor vai falar, ó, não é bem assim não o jogo. E era. Era a Z também. O Caim mandou mais R$11,00 e falou, das poucas coisas admiráveis na Nintendo é a gestão dela com seus IPs. Queria que outras marcas como Xbox e Playstation tivessem essa postura também. O Juan mandou R$5,50 e falou, só pegar gameplay do Starfield e Cair é até igualzinho que o Cross falou. É, tem que ver isso aí, né? O Blader mandou R$2,20. O Falseta mandou R$11,00 e falou, Redfall é uma coisa que o Black, Back 4 Blood, promete um monte de coisa revolucionária contra ele que não mostra um real, mas quando chega é genérico. Fende sabe que eu não xinguei quando jogamos juntos. Só uma coisa que eu quero falar sobre o Starfield, sim. Ô, rapaziada, é o seguinte. Claro que a galera que fica se zoando aí na internet com o console vai fazer isso. Mas eu prefiro, cara, deixar o Starfield pro Starfield. O que eu quero dizer com isso? Pô, Redfall é um jogo, o Starfield é outro. É até outro estúdio, né? É, vamos esperar, cara, porque senão a gente começa a colocar essa carga negativa no bagulho, sabe? É, eu concordo. Mas eu sei, é, mas é que acontece. Tudo bem, ficar com cautela? Isso, legal. Isso faz as pessoas ficarem assim. Sim, eu concordo, mas eu acho que não, né? As pessoas ficam, mas não tem nada a ver uma coisa ou não. Não, é outro estúdio, é outra parada, né? É, pelo menos o que a gente vai falar é a questão da gestão da... Aí tem um cara com o Avatar Verde, falou o Pikus audioativo, e o Pokémon todo lascado. Pikus, não sei se você conheceu a gente hoje, mas a gente cansou de falar do Pokémon todo lascado, tá? É, a gente quebrou. Procura lá que a gente... Eu, particularmente, que eu amo essa merda, mas... É impressionante que toda vez que a gente vai falar mal de um jogo... É, mas vocês não falaram mal daquele. Ah, mas vocês não falaram... Cara, é só que você não falar... Mas a gente falou, né? A gente fala mal de um mundo. E vamos supor, a gente mencionou um monte aqui... A gente mais faz aqui a falar mal. É, e a gente mencionou um monte aqui. Obrigado por ter trazido agora o Pokémon. Pois é, Pokémon melhor. Porque não lançou esse ano, né? Do ano passado, a lista era desse ano. O Nerd mandou os 5,50. O Júlio Sérgio mandou os 5,50. Falou, foi o Otaku já é sucesso. Kroj, você é um menino bom, mas anime não é desenho. Aí, ô Kroj. Desenho de... Assista a Vinland Saga que irá mudar a sua opinião. O que eu tô prometendo, porque é de viking, né? É o de viking. Vinland Saga. Porque eu gosto muito de mitologia anólica. E é bem violento, como vocês dizem, que eu também não vi. Ah!